Eu fiz um daqueles paraquedas muito loucos que tem até um ovinho aqui. E eu fiz um barquinho com as escotilhas e a âncora. Eu fiz um carrinho de papel. Um super avião que lhe dá até looping quando você joga ele. E eu fiz também uma tripulação aqui comigo. E às vezes eu imagino que... Eu sou um almirante e estou dirigindo esse navio que está amarrado com um super cordão que não escapa não. E aí ele vem navegando junto com o paraquedas que não saem não do seu ar. E aí vem o super avião. E aí vem o super avião. Amigo, não. Eu já apresento. E aí vem.